Olá, meus amores! Olha eu aqui mais uma vez, agora eu trouxe essa make artística pra vocês, um jogo de cartas aí, pra vocês apostarem nessa maquiagem e saírem mais bela ainda. Mas antes de verem o passo a passo desse tutorial, dessa make maravilhosa, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, se inscreve aí, dá o seu comentário também, deixa aqui o seu comentário, pra que eu possa trazer mais make pra vocês. Passei o prime, esperei secar, e agora eu já tô passando a base por todo o meu rosto. Agora nós vamos desenhar a sobrancelha com esse corretor de sobrancelha. Vamos passar o pó compacto. Agora nós vamos fazer o contorno com essa paletinha que amo muito. Já passei iluminador, meus amores, esse aqui, esse aqui. E agora a gente vai passar o blush, pra marcar aqui mais, pra essa proposta de maquiagem. Pra fazer o olho, a gente pega um lapisinho nude e demarca aqui no côncavo. Faz essa linhazinha aqui, ó. Que é uma marcação que a gente vai seguir pra tá fazendo as outras cores desse olho. Na parte aqui... Na pálpebra móvel, a gente vai passar um douradinho. Eu vou passar esse aqui, um glitter dourado. Você pode passar qualquer sombra douradinha que você tiver aí. Com o pincelzinho chanfrado, você vai pegar uma sombra vermelha cremosa. Eu vou usar esse batom. E você vai cobrir aquela marcação que a gente fez com o lápis nude. Depois que você faz o traço, você vai esfumar esse vermelho. Agora com o rímel, você vai cobrir essa linha vermelha que você fez de preto. Pra deixar aparecer só o esfumado. Você pode fazer com um pincelzinho do rímel líquido. Ou você pode tá fazendo com um rímel em gel. Pode também tá fazendo com um pincelzinho chanfrado. O que você achar melhor. Embaixo também você vai fazer a mesma coisa. Você já tem o desenhozinho aqui. Então você vai puxar esse desenhozinho. A gente tá esperando secar esse aqui de cima. Pra dar uma esfumadinha no final desse preto aqui. A gente misturar, né? As duas cores. O vermelho e o preto. Mas aqui embaixo a gente já vai começar a fazer o delineado. Ó, meninas. Esfumei aqui também o preto. Pra dar aquela misturada. Não ficar tão marcado. Aqui no final também. Aqui no início eu vou apagar. Porque eu deixei muito perto. E aí ficou muito colado aqui. Não ficou tão bonito assim. Então eu vou deixar mais um pouquinho. Vou apagar esse aqui. Pra começar mais aqui em cima. Depois a gente fazia a correção aqui. Agora é só você vir com lápis de olho. Com a sombra. E deixar aqui embaixo bem marcado. Com o pincel de esfumar. Você esfuma toda essa parte aqui embaixo. Aqui no canto interno. Vamos dar o nosso pontinho de luz. O olho pronto. Agora nós vamos fazer o outro. Nossa proposta é fazer cartas de baralho. De jogo. Aquelas cartas reais. Então a gente vai desenhar aqui quatro cartinhas. Bom, vocês fazem uma demarcaçãozinha. Vai ter uma menorzinha aqui quadrada. Pegue um lápis nude. E vá fazendo a demarcação. Que é melhor. E vai ter uma demarcação. Já temos os formatozinhos aqui. Os desenhozinhos. E agora a gente vai preencher todas elas de branco. Fazer todo o preenchimento com tinta branca. Facial. Você faz o preenchimento. Depois que você pintou. Você vem com rim ou com gelzinho preto. Ou com lápis de olho preto. Você dá uma escurecida aqui. Abaixo da sua sobrancelha. Para ficar um pouco mais marcadinha. E você vai cobrir ela toda. Demarcar as cartas todas de preto. E você vai cobrir ela toda. 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 Acabei de contornar todas as cartas de preto, agora nós vamos fazer as letrinhas. Vamos lá. Cartas terminadas, agora a gente vai fazer um desenhozinho aqui desse outro lado também, né? Pra não ficar só um ladozinho aí com ciúme. Terminei de fazer esse olho, agora nós vamos fazer uns coraçãozinho vermelhos desse lado. Se vocês quiserem, vocês podem botar uns cílios, mas hoje aqui na minha eu só vou passar só a máscara. Meus amores, maquiagem terminada. Cartas aí, todo esse look aí, mais uma proposta artística pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.